Salaminha É só pra você Roteiro Nossa Alminha Olha o nosso pai aí Roteiro Dividade do Cláudio Tem boa lama Ele é E o chão levou pro rio E nasceu o novo bebê Vamos de volta, diga O chão se viu Que eu manjar Dividade do Cláudio Tem boa lama Ele é E o chão levou pro rio E nasceu o novo bebê Sua natureza Na lua Na lua O chão se é o dedo Ode, ode Ode, ode Rei de Queto Caboclo na mata Ode, ode E na vila Ode, ode A chão se é o preto Pra ter o tamar Amendoim Azul e verde As suas cores Ocha branca Minada Sai a cor de estampada, roxa, e com a raça prateada Na mão, a faca, peruque, oque, 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 alu, oque Viajou em minha hora em sua casa, oque, alu, oxe, oque, oque, oque Na Bahia São Jorge, no meu São Sebastião Arx yo free manda, na bunda do meu coração Na Bahia São Jorge, no meu São Sebastião Arx yo free manda, na bunda do meu coração Arx yo free manda, na bunda do meu coração Divindade do fã jogar É a boneca! 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 É a boneca!